Boa lá! Boa lá! Boa! 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 Vamos pro show! Vai! Vai, vai! Boa! Vou pra frente. Vamos pro show! Vai! Boa! Perde bola, perde bola! Perde bola! Boa, boa! 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 Abra o braço, jogador! Sem bola! Vem de bola, vem de bola, vem de bola Já foi Bola logo Bola nele Bola, bola, bola Prepara, prepara para receber, prepara para receber Olha para o jogo, olha para o jogo Prepara para receber Aí, olha Bora, bora Voltou, voltou, voltou Isso, ganhou Verde bola, verde bola Verde bola, verde bola Verde bola, verde bola Arma aí, arma aí Movimento é que tem lance Movimento, chegou Chegou, chegou Aí, voltou, voltou, voltou Voltou no pico Voltou no pico Voltou no pico Boa 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 Não sei como é que tem uma acidez não, cara. Sim! De volta! Boa! Adoro! 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 Não dá pra gravar um gol aqui. Adoro! 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 Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Olha o espaço! Olha o espaço! Olha o espaço! Ei! Ô! Que aí! Vem pra mim! Ei! Aqui! Ei! É agora, hein! É agora, hein! É agora, hein! É falta! É falta! Força! 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 E o cara! Força! É agora, mano! Força! 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 Olha o jogo, olha o jogo Bora João, abriu Isso aí